Agora, candidato Ciro Gomes, do PDT, um minuto e meio para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, Maria Lídia, agradecer à TV Gazeta e aos parceiros que promoveram esse debate, cumprimentar os ilustres adversários por essa noite e, especialmente, agradecer a você, meu irmão e minha irmã brasileiros que ficaram até essa hora conosco. Se você pensa que o Brasil precisa mudar, nós estamos juntos nessa batalha. O Brasil, de fato, não pode continuar com 63 milhões de pessoas humilhadas com seu nome no SPC. O Brasil não pode manter-se alheio a 13,7 milhões de irmãos e irmãs nossas desempregados. Não é possível que o nosso país continue com o coração fechado para mais de 32 milhões de brasileiros que estão vivendo de bico. 60 mil mulheres foram estupradas no nosso país. Mas isso não precisa ser assim. Um projeto nacional de desenvolvimento que tenha compromisso em consultar as melhores inteligências tenha resposta para tudo isso que é o desafio que leva muitos de nós ao desânimo, outros tantos à revolta. Nem o desânimo nem a revolta são bons conselheiros. Esse restinho de esperança que está aí não decida agora. Bote o pé atrás, compare os candidatos, assista aos debates, veja quem entregou quando teve a oportunidade, veja se há coerência entre o que falam e aquilo que fazem ao longo da sua vida e se tem compromisso com a agenda da classe média e dos mais pobres, que são as vítimas dessa tragédia nacional. E aí eu tenho pouco tempo na TV, mas cirugomes.com.br, meu site, explica todas as propostas. Muito boa noite.